O salário mínimo regional de Santa Catarina vai ser reajustado. A Assembleia Legislativa aprovou o aumento de 5,45% retroativo a janeiro deste ano. São quatro faixas salariais que abrangem diversos segmentos da economia. Os valores variam de R$ 1.281 a R$ 1.467. O reajuste é resultado de acordo entre empresários e trabalhadores.